Salve tropa! Hoje trago para vocês um aplicativo de apostas dando R$ 87 de graça. Aqui nesse aplicativo você vai encontrar diversos jogos para você ganhar uma grana e ainda se divertir. Fiquem ligados que irei estar explicando como vai ganhar-os. R$ 87 totalmente gratuito. O aplicativo tem o saque mínimo de R$ 50 e um depósito de R$ 20. Uma dica que eu dou para vocês é recarregar R$ 20. Assim vai estar ficando mais próximo do saque menino e vai liberar mais rodadas diárias de creche. Como você vai ganhar os R$ 87? Simplesmente você vai baixar pelo meu link e só nisso você já vai estar ganhando R$ 11. Depois você vai logar durante 7 dias seguidos. Cada dia vai estar ganhar um valor e no sétimo dia, vai estar ganhar R$ 60. Baixe pelo link que está na descrição e nos comentários e comece a lucrar agora mesmo. Se sentir em vontade pode realizar uma recarga.